Música Sistemas agroflorestais são sistemas que combinam espécies agrícolas anuais e perenes com espécies florestais nativas e frutíferas. Trabalhar com sistemas agroflorestais, principalmente no âmbito da agricultura familiar aqui na região, é trazer o conhecimento que a gente obtém olhando para o sistema natural em equilíbrio aqui, que é a floresta amazônica, a gente trazer os princípios que percorrem o ambiente florestal amazônico para dentro do nosso agroecossistema, ou seja, do nosso sistema agroflorestal. Música Aqui na nossa região, a gente vem trabalhando tanto o enriquecimento de sistemas já convencionais, já implantados, como cafezais e cacauzais, como também implementando sistemas agroflorestais em áreas degradadas das propriedades da agricultura familiar. Música O sistema agroflorestal, ele vai atingir também uma grande demanda que a humanidade tem hoje, de otimizar as áreas onde a gente precisa recuperar produtividade de determinadas regiões. Música O café, ele é uma safra anual, né? Só uma vez no ano e depois a família fica totalmente desguarnecida de um recurso. E a frutífera no meio do café traz justamente essa possibilidade da família ter uma outra opção para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Música Consegue complementar a renda dele dentro da mesma área, da mesma propriedade, com o mesmo trabalho. Música É conhecimento e possibilidade de entrar num mercado diferente do que a gente está acostumado. Possibilidade para a agricultura familiar crescer em si. Música 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 Música